A mensagem de hoje é uma mensagem importantíssima, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 10, João capítulo 10, versos 14, 15 e 16, repito, João capítulo 10, versos 14, 15 e 16, por favor pegue a sua Bíblia, se alguém estiver sem Bíblia, você que está perto dessa pessoa, gentilmente procure ler de maneira que o seu colega do lado, o seu irmão do lado possa ler com você, João 10, de 14 a 16, está escrito, vamos ler, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, a mensagem de hoje estará dividida em três partes, a primeira parte está no verso 14, a segunda está também no verso 14 e a terceira e última está no verso 16, voltemos então para o verso 14, disse Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, até aqui, essa é a primeira frase que nós vamos meditar, Jesus está dizendo que ele é o pastor e que nós somos as suas ovelhas, só que Jesus está dizendo mais, no verso 14 ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas, eu gostaria que você soubesse essa noite que Jesus conhece você melhor do que você mesmo, Jesus conhece o seu coração e a sua vida e a sua família e o seu cônjuge e as suas necessidades melhores do que você é você mesmo, aliás às vezes nós mesmos nos estranhamos, às vezes fazemos certas coisas que a gente acha ou achava que nós não éramos capazes de fazer e a gente acaba fazendo ou pensando, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, é o nosso pastor e ele conhece as suas ovelhas, Jesus conhece você meu irmão, Jesus conhece você minha irmã, Jesus conhece você internauta, Jesus conhece as pessoas, o conhecimento de Jesus é tão profundo, mas tão profundo e tão completo por você, que é por conhecer você dessa maneira que às vezes Jesus diz não para você, às vezes você faz um pedido de oração, você faz uma oração para Deus e fala Senhor eu te peço tal coisa e como Deus te conhece bem, ele fala o que você está pedindo eu não vou dar, porque ele conhece você e sabe por que que você insiste em pedir? Porque você não se conhece tão bem e porque não conhece a Deus como deveria conhecer, Jesus diz eu conheço as minhas ovelhas, Jesus sabe o que eu e você precisamos de verdade, e lembre-se de uma coisa, vou falar uma frase, a frase é a seguinte, nem tudo o que você acha que precisa, você realmente precisa, precisamos pensar nisso, quando Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, ele nos dá segurança, ele nos dá uma estabilidade, ele diz assim, fique tranquilo, eu conheço você, eu sei o que você precisa, sei do que você é capaz e sei que você é uma pessoa sincera de coração, às vezes nós homens que não conhecemos nem a nós mesmos, quanto mais os outros, a gente costuma olhar para as pessoas, julgá-las, rotulá-las e condená-las, a gente julga as pessoas pela aparência, a gente julga as pessoas pelo cabelo, pelo sapato, pela roupa, a gente julga as pessoas de uma maneira muito errada e equivocada, nós não podemos julgar ninguém, primeiro porque você não conhece nem a você mesmo, segundo, você não conhece os outros, terceiro, você não é juiz de ninguém, então Jesus, sim, Jesus sim, ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas, isso dá segurança para você, ao saber que o seu Deus e o meu Deus, Deus nos conhece de uma maneira tão incrível que ele sabe dar ou não dar, fazer ou não fazer, aquilo que realmente você precisa. Eu quero mostrar na Bíblia, como é o conhecimento que Jesus tem por você e por mim. Tem um texto que nos ajuda a entender isso, vamos ver, Salmo 139, esse Salmo nos ajuda a entender melhor esse nível de conhecimento que Jesus tem com as suas ovelhas. Salmo 139, versículos a partir do 1, vamos ver o 1, o 2, o 3, vamos ver talvez aí até o verso 6, pode ser. Salmo 139, a partir do versículo 1, diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Está vendo? Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando o que mais? E quando me levanto. De longe penetras o que mesmo? Para um pouquinho aqui. Só Deus conhece os seus pensamentos. Ninguém conhece os seus pensamentos. Nem o inimigo de Deus, nem o inimigo de Deus é capaz de conhecer os seus pensamentos. Só Deus conhece. É o que ele fala aqui. De longe penetras os meus pensamentos. verso 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Verso 4, ainda a palavra não me chegou a língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Quer dizer, Deus sabe o que você vai falar antes de você falar. Ele sabe o que você vai pensar antes de você pensar. Veja o nível de conhecimento que ele tem a seu respeito. Continuemos. Versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Impressionante, né? Vale a pena ler o verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Paremos aí. Se você continuar lendo, é um texto conhecido, até fizeram vários hinos baseados nesse texto. Você vai ver o seguinte, ele fala assim, se eu vou para o céu, o Senhor estará lá. Se eu for para o fundo do oceano, o Senhor estará lá. Se eu for para a direita, o Senhor estará lá. Se eu for para a esquerda, o Senhor estará lá. Aí vem a pergunta, para onde fugirei da tua face? Deixa eu dizer uma coisa para você que está assistindo pela internet e para você que está aqui essa noite. Não existe nenhum lugar nesse planeta, nenhum lugar nesse universo, por mais estranho que seja, por mais macabro que seja, por mais escuro que seja, não existe nenhum lugar nesse planeta, nem no universo, onde alguém poderia esconder-se de Deus. alguém que não quer saber nada de Bíblia, não quer saber nada de igreja, não quer saber nada de religião, e diz assim, eu quero, não quero ouvir de Bíblia, não quero que orem por mim, não quero nada, eu quero curtir a vida, eu vou para o sambódromo, eu vou para a Sapucaí, eu vou para as casas noturnas, eu vou para a droga, eu vou para a prostituição, eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer, e ninguém tem nada a ver com a minha vida, não quero saber de Deus, de nada. você pode ir para o lugar mais escuro desse mundo, Deus estará lá. Você pode ir para o lugar mais estranho do planeta, Deus estará lá. E alguns podem se assustar com o que eu estou dizendo, porque algumas pessoas pensam que tem lugares que Deus não entra, vocês já ouviram isso, não já? Alguns dizem assim, não vai nesse lugar porque lá Deus não entra, lá só entra o diabo, não é assim que a gente, depois eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é mentira. O diabo entra na igreja? O diabo entra na igreja? A igreja é a casa de quem? O diabo entra na casa de Deus? E por que Deus não pode entrar na casa do diabo? Agora, o fato de Deus estar nesses lugares, não significa que Deus esteja aprovando aqueles lugares, ok? E também não significa que a gente deva frequentar esses lugares. mas uma pessoa que está longe de Deus, que está perdidaça, perdidaça, e que está cega, ok? Essas pessoas vão para esses lugares, não vão? Vão. E aí? E aí Deus fala assim, ok, foi para lá o problema é teu, amigo. Agora o diabo que te carrega, é assim ou não? Não. A Bíblia diz assim, para onde fugirei da tua face? Para onde? Se eu for para o céu, o senhor estará lá. Se eu for para baixo, o senhor estará lá. Se eu for pular carnaval, o senhor vai estar lá. Se eu for para a casa noturna, o senhor vai estar lá. Se eu trair minha mulher, se eu fizer uma maconha, o senhor vai estar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, o Espírito Santo vai incomodar essa pessoa o tempo todo. Não importa onde ela esteja, o Espírito Santo vai estar lá, falando a consciência, falando ao coração e dizendo, esse não é seu lugar, saia daqui, Deus vai estar lá, tocando, trabalhando, até que essa pessoa tenha todas as chances. E se ela não aceitar, não aceitar, e não aceitar, aí Deus não poderá fazer mais nada por ela. Mas Deus vai lutar por ela até o último fôlego de vida daquela pessoa. até o último instante de vida que ela tiver. O texto diz assim, para onde fugirei da tua face? Não tem. Não tem em nenhum lugar. E a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, eu sou bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Então Jesus conhece você. Diferentemente de nós. Vocês já perceberam que quando nós seres humanos conhecemos uma pessoa e descobrimos os defeitos dela, a gente se decepciona e às vezes se afasta. Já perceberam isso? Você conhece uma pessoa e você descobre que aquela pessoa não é uma pessoa fiel. E nem uma boa pessoa. Sabe o que a gente faz? A gente chama o filho e fala assim, filho, está vendo aquela pessoa? Não ande com ela, hein? Não se aproxime dela. Não é assim que a gente fala? Por favor. Lá não. Essa pessoa pode te levar para o mau caminho. É assim que a gente faz. E de repente, se você descobre os defeitos de alguma pessoa, você mesmo tem a tendência de se afastar um pouco. Porque você acha, não, não posso. Essa pessoa tem muito problema. Assim somos nós. E como é que o diabo faz? O diabo olha para a pessoa, o diabo vê os defeitos da pessoa, o diabo vê os erros dela e sabe o que o diabo diz? O diabo diz assim, ok, eu vou colocar o dedo da sua ferida e vou pisar em cima de você e quero ver você na sarjeta, na lama, no chiqueiro, no inferno perdido. Qual a diferença agora com Jesus? Olha como Jesus é. Jesus é diferente de mim, de você e claro, do inimigo. Jesus olha para você, ele conhece seus defeitos. Jesus conhece todos os seus defeitos. Conhece todos os seus pecados. Jesus sabe porque você faz o que faz. Jesus sabe porque você vê o que você tem visto. Jesus sabe porque você é assim como você é. Ele conhece você, ele sabe os seus defeitos, mas ele também sabe as suas virtudes. Ele também sabe as suas qualidades. Ele também conhece os seus pontos positivos. Agora, mesmo conhecendo os seus erros e os seus pecados e os meus, mesmo sabendo quem somos nós de verdade, porque só Jesus sabe quem nós somos de verdade. mesmo conhecendo quem nós somos, Jesus faz diferente. Sabe o que ele faz? Ele te abraça. Ele te ama. Ele te recebe. Ele fala assim, eu sei quem você é, mas eu amo você. Diferente de mim, diferente de você. A gente vê o defeito das pessoas e foge delas. A gente vê o erro das pessoas e fala para os filhos, não se aproximem dessa pessoa. o diabo vê os nossos erros e ainda joga mais veneno em cima. Jesus olha para você e fala assim, você é pecador, é pecadora, eu sei seus defeitos, suas fraquezas, seus erros, mas eu amo você. E Jesus ama você. Uma vez, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, eu vou te falar uma coisa, Pedro. O apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, eu vou te falar uma coisa, Pedro. O diabo me pediu para cirandar você. O diabo está cirandando você. Ô Pedro, eu conheço suas fraquezas e você vai me negar, Pedro. Mas eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. Porque eu amo você. Então Jesus sabia o que Pedro ia fazer. Jesus sabia as fraquezas de Pedro. Jesus sabia os problemas de Pedro. E Jesus não o expulsou do grupo dos discípulos. Jesus não o mandou embora. Jesus não o rejeitou. Jesus sabia os problemas dele. e sabe o que Jesus fez, né? Jesus trouxe Pedro para mais perto dele. Tinha três discípulos que Jesus trazia para mais perto. Era Pedro, Tiago e João. E por que Jesus trouxe Pedro para mais perto dele? porque Jesus sabia que Pedro tinha umas fraquezas e teria que passar por grandes provas. Então Jesus trouxe para mais perto para fortalecê-lo. Até o dia que Pedro negou Jesus. Negou Jesus três vezes. E quando Pedro negou Jesus, após negá-lo, a consciência de Pedro acusou. Os olhos dele se abriram. e Pedro pensou eu sou fraco demais. Jesus tinha me avisado. Ele me avisou antes e eu caí. Eu sabia que Jesus tinha me falado e mesmo sabendo eu caí. E aí Pedro já não queria olhar para Jesus, né? Porque quando a gente peca, a gente quer se afastar. Quando você não consegue, você não quer vir à igreja. Quando você não tem forças para ser fiel e para ser uma pessoa digna, você não se sente digno de estar aqui. E muita gente não vem porque se acha indigno de estar aqui. Porque entende assim, eu faço tanta coisa errada, eu não sou digno de estar lá. E tem muita gente que não vem aqui por causa disso e fica só vendo pela internet. Pedro sentiu isso. O pecado leva a pessoa a se sentir culpada e a se sentir indigna e suja e perdida e tal. E o diabo vai e fala é isso mesmo, você não é digno, você não vale nada, você não consegue, você está derrotado e tal, você é meu, desista, abandone a igreja. É isso que o diabo diz. E Jesus não. Só que Pedro levantou a cabeça e de longe olhou assim para Jesus. Como eu estou olhando para você de camisa vermelha. Olhou assim para Jesus. Quando ele olhou para Jesus, Jesus estava o quê? Olhando para ele. O olhar de Jesus não era de condenação. porque tem gente que tem veneno no olhar, não tem? Tem gente que tem um pouco de morte no olhar. Tem gente que olha para outro e o olhar é mais terrível do que um tapa. É ou não é? Jesus não olha desse jeito. Jesus olhou para Pedro com um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de graça, de misericórdia. E quando Pedro olhou e Jesus olhou para ele, os olhares se cruzaram. Pedro começou a chorar. Pedro começou a chorar. Porque ele falou assim Puxa, quem é esse homem? Eu faço tanta coisa errada e ele me ama. Eu aprontei tanto, neguei ele aqui, acabei de negar. E ele me ama. Aí Pedro falou assim Não, eu vou, eu não posso deixar Jesus. E não deixou Jesus. Foi até o final. Amém? Jesus conhece as suas ovelhas. Ele conhece você e ele ama você. Ele sabe quais são os seus problemas, suas fraquezas. Por isso, não desista nunca. Não desista nunca. Não desista nunca. Segura na mão de Deus e vai. Mesmo sangrando. Mesmo chorando. Mesmo arrastada. Sabe quando você já não aguenta mais, segura na mão de Jesus e ele vai te puxando. Mesmo assim, não solte das mãos de Jesus jamais. Porque Jesus é maior. E porque a vitória é sua. A vitória é nossa. A vitória do Calvário é minha e é sua. Quem crê, diga amém. É isso. A gente podia parar o sermão aqui, né? E já estaria bom porque saber tudo isso aqui que nós aprendemos já valeu a pena. Mas tem a segunda parte. A segunda está em João, né? Nós estamos com... A base é João. Voltemos para João 10. Voltemos para João 10, agora o verso 14, outra vez, para ver a segunda parte da mensagem. João 10, verso 14, fala assim. Eu vou ler outra vez para dar ênfase na última frase. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E agora vem a última frase do verso 14. E elas me conhecem a mim. Irmãos, saber que Jesus nos ama é gostoso, não é? Saber que Jesus nos ama como nós somos e que Jesus não é alguém que acusa é maravilhoso. Eu entendo que é a coisa mais preciosa que existe. Mas vem cá. O que você acha de um casal vou fazer um paralelo. Um casal, marido e mulher. A mulher ama o marido de paixão. Ela é apaixonada. Ela ama o marido com todas as forças. Mas e se o marido não a ama? Ela o ama. E se ele não a ama? Será que daria certo esse relacionamento? Provavelmente não. O profeta Amós, no capítulo 3, verso 3, sabe o que ele escreveu? Ele fez uma pergunta, escrevendo assim, andarão dois juntos. Se não houver acordo entre eles, não, não andarão. Não dá. Jesus ama você como você é. Ele ama você e te recebe e te chama. E está do teu lado o tempo todo. E vai estar com você até o final. Mas isso não é suficiente. Por incrível que pareça. Ou seja, Jesus conhece você e te ama. É maravilhoso. mas a última parte do verso diz o quê? E as minhas ovelhas me conhecem. Ou seja, Jesus conhece você. Amém. Mas a pergunta é, você conhece Jesus? Jesus ama você, mas você ama Jesus? Jesus se entregou por você e você já se entregou a ele? Então veja que a última parte do verso 14 fala assim, as minhas ovelhas me conhecem. Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. E dá para conhecer Jesus. Nós não podemos vê-lo. A gente não vê Jesus literalmente por causa do pecado. Nós somos pecadores. Mas o fato de você não ver Jesus não significa que ele não exista. E não significa que ele não esteja do seu lado. e não significa que você não possa conhecê-lo. Claro que dá para conhecê-lo. A Bíblia diz, as minhas ovelhas me conhecem. Eu vou dizer a você algumas formas e algumas maneiras que você pode conhecer Jesus, através das quais você pode conhecer Jesus. Uma delas é através da Bíblia. Através da Bíblia. Uma vez eu fui convidado para almoçar e uma semana antes de chegar o almoço que estava marcado, a pessoa ligou para a minha esposa e falou assim para a minha esposa, Euquiane, o nome da minha esposa é Euquiane, Euquiane, o que o seu marido gosta de comer? Então, essa pessoa que me convidou me conhece, mas não me conhece muito bem, porque não sabia o que eu gostava de comer. Então, ligou para a minha esposa, ela me conhece bem e ela sabe o que eu gosto de comer. Aí, falou para a pessoa, ele gosta de comer tal comida. e a pessoa então preparou aquela comida. Quando a Bíblia diz assim, as minhas ovelhas me conhecem, significa que Jesus está dizendo que nós precisamos conhecê-lo profundamente. E a maneira de conhecer Jesus é através desse livro. Esse livro diz o que você pode comer ou não. Esse livro diz quem é Deus, quem é Jesus. esse livro diz como a gente deve viver. Esse livro diz como que um filho deve tratar o seu pai. Esse livro diz como que um pai deve tratar o seu filho. Esse livro mostra quem é Deus na sua essência. Quer conhecer a Deus? Leia esse livro. Mas não podemos ler esse livro de qualquer maneira. A gente tem que ler como nós estamos lendo hoje. Nós lemos hoje três versículos. A gente leu e estamos agora mastigando os versículos. Remoendo os versículos. É assim que se estuda a Bíblia. Não fazendo só uma leitura corrida. Se você fizer uma leitura corrida é bom também. Mas você passa por cima de tantas pérolas. Tantas coisas lindas. É importante ler com calma e meditar. É o que estamos fazendo essa semana. Então, Jesus diz assim as minhas ovelhas me conhecem. Dá para conhecer Jesus? Dá. Como? Através da Bíblia. Mas não é só através da Bíblia. também podemos conhecer Jesus através da oração. Quando você ora a oração não é para mudar Deus. Ok? Tem gente que acha que a oração é para você dar uma ordem para Deus e mudar a opinião de Deus. Não. A oração não muda Deus. A oração muda você. Nós ouvimos por aí alguns movimentos religiosos onde os pastores dão ordens para Deus. É um absurdo e o fato de darem ordens para Deus passa a impressão para a igreja que esse pastor é poderoso no que está falando. Mas não é assim. Isso é um engodo e um engano. Porque na verdade na verdade quando a pessoa conhece a Jesus ela até mesmo já sabe até que ponto ela pode ir e até que ponto ela não pode ir. Porque Jesus quando é conhecido de nós nós saberemos o que fazer e como fazer. Vejam por exemplo o texto que a gente leu e agora eu estou mostrando para você que esse texto aplicado a nossa vida diária é possível ele diz que é possível conhecer a Jesus primeiro através da Bíblia segundo através da oração só que quando você for orar por favor ore com calma ore com calma tem gente que ora muito rápido com muita pressa estou falando da oração particular aquela oração sua não tenha pressa para terminar a oração eu vou te dar uma sugestão de como você pode orar nas suas orações particulares e essa oração a sugestão que eu vou dar agora baseado na Bíblia vai te levar a um nível de conhecimento de Jesus mais profundo chega na sua casa hoje à noite coloque-se de joelhos se você puder tem gente que não pode ajoelhar aí se você não puder ajoelhar faça a oração sentado mesmo ou em pé escolha a melhor posição se você puder ajoelhar é melhor ok ajoelha quando chegar na sua casa entra no teu quarto fecha a porta ajoelha desliga a televisão desliga o computador desliga o telefone tira o telefone da tomada porque ele vai tocar na hora que você estiver orando então você tira da tomada para não tocar e aí é você e Deus desconecta desse mundo e se ajoelha quando vou me ajoelhar aqui para o câmera me acompanhar quando você se ajoelhar assim ó na sua casa não ajoelha e já vai orando direto calma ei calma ajoelha para um pouquinho espera um pouquinho mais se concentra e aí você começa a orar pode ser em pensamento porque em pensamento só Deus te entende quando você fala mais gente pode ouvir né então vamos falar só com Deus pode ser só em pensamento aí você fala assim senhor eu peço autorização para estar na tua presença eu entro na tua presença em nome de Jesus porque se não fosse por Jesus você não poderia falar com Deus não sabia ninguém pode falar com Deus assim qualquer um de qualquer jeito você só pode falar com Deus por causa de Jesus por isso que a gente vai a ele em nome de Jesus então senhor eu estou na tua presença em nome de Jesus senhor meu nome é Luiz Gonçalves eu sou casado eu e minha esposa temos duas filhas eu nasci em São Paulo e sou pastor há 23 anos o senhor sabe que eu acabei de chegar da igreja preguei hoje lá na igreja e agora eu quero abrir meu coração para o senhor assim conversa com Deus assim tranquilo não precisa buscar palavras rebuscadas não precisa buscar palavras eruditas não precisa se preocupar em fazer uma oração decorada conversa com Deus assim como eu estou falando aí fala assim senhor eu quero contar minha vida para o senhor quando eu nasci quando eu tinha tantos anos eu passei por esse problema aí conta aquele problema lá da infância ok? conta para Deus aquilo lá senhor quando eu tinha 15 anos eu experimentei álcool foi uma coisa ruim que eu fiz me perdoa por isso eu acabei bebendo tantos anos quando eu tinha tantos anos eu experimentei o cigarro ou quando eu tinha tantos anos eu usei drogas ô senhor lembra aquela vez que eu tinha aquele namorado e eu fiquei grávida e eu fiz um aborto ninguém sabe que eu fiz um aborto só o senhor que sabe o senhor pode me perdoar por isso e vai contando a tua vida entendeu? vai contando a tua vida senhor eu sou casado a minha mulher não sabe ninguém sabe mas o senhor lembra uma vez que eu traí a minha mulher eu quero pedir perdão por isso e quero que o senhor me dê forças para eu nunca mais fazer isso e vai contando vai contando para Deus tudo conta tudo tudo para Deus não esconda nada e vai falando você vai perceber que você vai orar uma meia hora ou uma hora e meia ou mais até você vai contar a sua vida para Deus ah, pastor e se eu estiver orando e der sono ué, dorme orando durma orando é melhor dormir orando do que dormir vendo televisão certo? se der sono orando já deite e já dorme aí fala assim eu estou com sono amanhã a gente continua em nome de Jesus amém boa noite até amanhã e amanhã você continua ué você acha que Deus é um Deus distante de você? não, ele é um Deus como diz em espanhol é um Deus cerca de nós outros então Deus está perto de você Deus é seu amigo é seu pai você pode conversar com ele assim, tranquilo com respeito obviamente mas assim bem de família mesmo aí você conta tudo para Deus não esconda nada e no final quando você terminar a oração você fala assim Senhor essa é a minha vida talvez eu esqueci de alguma coisa mas se eu esqueci de alguma coisa me perdoa o que eu esqueci o Senhor sabe mas tudo que eu lembrei eu falei agora além da minha vida que eu acabei de contar para o Senhor eu quero dizer para o Senhor que eu tenho algumas fraquezas eu já contei tudo mas agora eu vou falar as minhas fraquezas Senhor eu tenho uma fraqueza eu falo mal das pessoas que é um negócio eu sou muito crítico faço crítica assim quando eu vou ver eu já fiz Senhor esse é um problema que eu tenho o Senhor sabe que eu tenho o Senhor me ajudaria a vencer esse problema? eu não quero mais fazer isso Senhor eu tenho outra fraqueza meu problema e aí você fala qual que é entendeu? você fala assim Senhor a minha esposa ou meu marido pensa que eu o amo ou que eu a amo ela acha isso ou ele acha isso o Senhor sabe que eu não a amo o Senhor sabe o que eu tenho no meu coração e esse é um problema é um drama que eu tenho o Senhor poderia me ajudar com isso me ajude a amar meu cônjuge eu quero amar minha mulher eu quero amar meu marido entendeu? conversa com Deus você vai fazer daquela oração um divã uma consultoria uma sala de atendimento psicológico isso vai te dar um banho meu amigo você vai a Jesus com as roupas sujas e vai levantar com vestes novas lavado e remido pelo sangue de Jesus até arrepia eu estou arrepiado aqui então veja que dá para conhecer Jesus pela Bíblia pela oração e agora o número 3 pela contemplação você pode contemplar as obras das mãos de Deus como a natureza as árvores o mar os rios os pássaros os peixes o céu a lua o sol as estrelas o fogo a água o vento pela contemplação quando você medita nas obras das mãos de Deus isso revela Deus para você você aprende mais sobre Deus meditemos mais nas obras das mãos de Deus na cidade grande a gente quase não olha para cima né e quando olha só vê prédios mas sempre tem um jeitinho de ir a uma praça ou de olhar um pássaro ou de olhar um peixe ou de olhar um outro animal dá para meditar nas obras das mãos de Deus especialmente aqui no Rio que tem tanta coisa linda né então pela contemplação é a terceira fonte e a quarta fonte é através das pessoas você sabia que Deus se revela a nós através das pessoas sabia que Deus coloca alguém no caminho da gente para responder uma oração e para ajudar você em momentos difíceis Deus usa pessoas para se revelar a nós quantas vezes Deus já usou pessoas para falar comigo e quantas vezes Deus já usou a mim e usou os colegas aqui os pastores para falar com outras pessoas e quantas vezes já usou você também como instrumento as pessoas as pessoas não podem ver Deus mas elas podem ver Deus em nós elas não podem ver Jesus mas podem ver Jesus em nós então dá para conhecer Jesus Jesus disse eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem sim irmãos nós precisamos conhecer Jesus o dia que você e eu conhecemos Jesus mais e mais porque nós já estamos no processo de conhecimento mas ainda estamos estamos tateando ainda estamos iniciando tem muita coisa pela frente mas muita coisa pela frente e quando a gente conhecer a Deus como ele realmente é conhecer Jesus claro totalmente a gente não vai conhecer 100% só lá no céu mas quanto mais pudermos conhecer aqui é melhor quanto mais conhecer Jesus aqui é melhor vamos conhecê-lo cada vez mais cada vez mais você sabe por que tem gente que fala que os 10 mandamentos foram abolidos vocês já ouviram alguém dizer isso por aí né sabe por que tem gente que fala assim não a lei foi abolida é porque essa pessoa não conhece Jesus se conhecesse não diria isso entendeu quem conhece Jesus sabe que os mandamentos não foram abolidos sabe por que que um membro de igreja as vezes tem raiva de não sei quem ódio de não sei quem e fica sofrendo com isso porque não conhece Jesus se conhecesse Jesus seria diferente então Jesus disse as minhas ovelhas me conhecem e nós precisamos conhecê-lo já aconteceu com você de conhecer uma pessoa assim de ver uma pessoa e na primeira impressão você não gostou da pessoa já aconteceu com você você bateu o olho e falou assim não gostei dela não gostei dele não é assim aí você fala assim não deu não bateu não deu não dá certo e aí você nem conhece a pessoa mas você já já achou já decidiu que aquela pessoa não é legal você não gosta dela esses dias mesmo eu encontrei uma mulher ela falou assim pastor eu vim aqui pedir perdão pra você falei pra mim? é mas por que? ela falou porque eu odiava você mas por que que a senhora me odiava? falou não sei eu via você na televisão tinha vontade de dar um murro em você falei mas sério? ela falou sério ela falou assim eu odiava você só que eu não conseguia desligar a televisão falei e aí? falou não agora eu sou adventista mas como que você já se tornou adventista com raiva de mim? não pastor agora eu te amo falei ah então tá bom irmão é assim não é? as vezes a gente olha pras pessoas e a gente diz assim é não gostei não é muito antipático é muito isso é muito aquilo e tal as pessoas julgam uma vez eu estava numa região aí fazendo evangelismo e eu desci como eu desço aqui fico cumprimentando as pessoas conversando e tal aí eu tinha uma pessoa me olhando de longe eu fui lá cumprimentar era um homem quando eu fui lá cumprimentei e abracei ele falou assim ah pensei que você não ia vir me cumprimentar porque você agora é famoso né? ó que isso rapaz e se eu não fosse falar com ele? ele ia embora achando que eu era o que? você tá vendo como são as coisas? as coisas são assim então Jesus falou assim eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem quem conhece Jesus de verdade sabe qual é o dia do Senhor é ou não é? quem conhece Jesus sabe qual é o dia do Senhor não sabe? quem conhece Jesus sabe o que pode comer e o que não pode é ou não é? quem conhece Jesus também sabe que tem que usar roupa decente é ou não é? quem conhece Jesus sabe que não pode falar palavrão né? quem conhece Jesus sabe que não pode ter ódio no coração quem conhece Jesus sabe que deve obedecer os dez mandamentos quem conhece Jesus sabe que deve amar o próximo e ajudar o próximo quem conhece Jesus não frequenta qualquer lugar quem conhece Jesus é semelhante a Jesus Jesus disse eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem e finalmente a última parte no verso 16 João 10,16 diz assim ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor irmãos a pessoa que conhece Jesus ela recebe várias bênçãos e dentre as várias bênçãos eu queria mencionar duas uma dessas duas é aquela que está em João 8,32 que diz assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quem conhece Jesus conhece a verdade quem conhece a verdade é livre segundo está em João 17,3 a Bíblia fala assim e a vida eterna é esta que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste conhecer Jesus é ser livre e é ter a vida eterna mas o verso 16 fala que Jesus tem outras ovelhas que não são desse aprisco então você e eu sabemos que Jesus tem ovelhas que não são aqui da igreja adventista as ovelhas de Jesus estão espalhadas no mundo inteiro Jesus tem ovelhas aqui na igreja adventista claro que tem mas também tem ovelhas na igreja católica tem ou não tem? hã? ele tem ovelhas também nas igrejas evangélicas em geral porque são muitas não dá para mencionar todas aqui mas Jesus tem suas ovelhas nas igrejas evangélicas tem ou não tem? tem Jesus tem suas ovelhas nas igrejas pentecostais que também são evangélicas só estou falando assim para dar uma diferenciada diferenciada Jesus tem suas ovelhas no espiritismo você sabia disso? ou alguém duvida disso? Jesus tem suas ovelhas lá Jesus tem suas ovelhas sabe aonde? no islamismo no budismo no xintoísmo no judaísmo e no ateísmo opa agora pegou pesado sim senhor você sabe que até no ateísmo Jesus tem seus filhos? e você pode me olhar assim e falar pastor no ateísmo é no ateísmo você sabe que o ateu é uma das maiores provas que Deus existe? porque se Deus não existisse e se a Bíblia não existisse também não haveria necessidade de ter ateu ele só é ateu porque alguma coisa existe que faz o contraste para ele ser ateu não sei se ficou claro o que eu falei você já viu alguém que se dizia ateu aceitar Jesus e vir para a igreja? nunca viu? eu já batizei vários então era ateu estava lá no ateísmo mas era de Jesus por que estava lá? porque eu não conhecia Jesus e também essas pessoas que eu falei que são ovelhas que estão nas igrejas que eu mencionei muitas vezes essas pessoas são de Jesus e estão no lugar errado e o que Jesus diz? sai dela povo olha a frase sai dela povo se é povo meu e ele manda sair de algum lugar é porque essas pessoas são de Jesus são do rebanho de Jesus mas estão em lugares errados e por que estão lá? é muito fácil para a gente falar assim não, estão lá porque não são sinceros porque não sei o que são rebanhos é fácil falar isso e que tal pensar assim eles estão lá porque eu não falei de Jesus para eles que tal a gente pensar assim ao invés só de fazer uma crítica por que essa pessoa está no ateísmo? porque o cristianismo não chegou até ele da maneira certa como deveria chegar uma vez um homem muito famoso vocês sabem quem é e se não souberem ou não lembrarem eu digo quem foi ele falou assim eu seria um cristão se não fossem os cristãos já sabe quem falou isso? foi Gandhi Gandhi irmãos Jesus tem seus filhos em lugares que você jamais poderia imaginar jamais é o que ele fala aqui eu tenho outras ovelhas não desse aprisco é isso que a gente leu agora você não viu? ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco não se assuste não tenha medo contra isso isso é uma verdade isso é uma realidade é bíblico agora tem uma coisa aqui o fato de Jesus ter seus filhos em lugares distintos o fato dos filhos de Jesus e as ovelhas de Jesus estarem em lugares distintos e diferentes daquilo que eu creio e daquilo que você crê porque a gente crê na bíblia como ela é por isso estamos aqui e outros creem diferentemente por isso não estão aqui ou estão em outro lugar o fato de Jesus ter ovelhas em outros apriscos não significa que esses apriscos estão certos e também não significa que essa é a vontade de Deus preste atenção por favor não significa que essa seja a vontade de Deus os filhos de Deus estão espalhados em vários apriscos são de Deus são e estão em apriscos diferentes agora essa realidade essa verdade que está aqui no texto não significa que seja a vontade de Deus porque a vontade de Deus não é ter os seus filhos espalhados a vontade de Deus não é ter seu rebanho em lugares diferentes a vontade de Deus é o final do verso 16 o final do verso 16 diz o que? que um dia haverá um rebanho e um pastor essa é a vontade de Deus você tem filhos os seus filhos talvez não estejam mais na sua casa um já casou o outro está estudando longe o outro mora em outro lugar a sua família era a princípio todo mundo junto na mesma casa e agora eles se dividiram e cada um está num lugar diferente ok? são seus filhos estão bem estão estudando fora ou morando fora ou já casou e vivem em outra região eles estão bem lá mas qual seria o seu desejo? qual o desejo de uma mãe e de um pai? eu pergunto o desejo de uma mãe e de um pai não é ter a família toda reunida o tempo todo dentro da mesma casa? esse é o desejo do pai e da mãe por mais que os filhos estejam bem em outros lugares o desejo de Deus é igual só que muito mais elevado os filhos de Deus estão espalhados isso é uma verdade as ovelhas de Jesus estão em apriscos distintos diferentes é uma realidade mas essa realidade não significa que seja a vontade de Deus a vontade de Deus não é ter o seu rebanho dividido separado por isso que Jesus fala assim a mim me convém conduzir as minhas ovelhas elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor isso que eu acabei de falar é o grande ajuntamento que Jesus está fazendo Jesus está chamando os seus filhos de apriscos diferentes para estar no aprisco verdadeiro só que tem uma coisa enquanto Jesus faz o grande ajuntamento o inimigo também faz o seu ajuntamento porque a Bíblia menciona dois tipos de ajuntamentos ou dois tipos de ecumenismos o ajuntamento do bem que é esse aqui ele fala as minhas ovelhas ouviram a minha voz e o ajuntamento do mal que está lá em Apocalipse 16 versos 13 e 14 quando os três espíritos imundos semelhantes a Hans reúne pessoas do mundo inteiro para a batalha final existem dois grandes ajuntamentos o de Deus e o do mal essa noite estamos falando do de Deus Jesus diz eu sou o seu pastor eu conheço você e diz você é minha ovelha e você precisa me conhecer e depois ele fala assim eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor esse é o desejo de Deus que haja um rebanho e que haja um pastor por isso que dentro da Bíblia existem dois caminhos o caminho estreito e o caminho largo porque no final da história a humanidade estará dividida em dois grupos o grupo dos fiéis e o grupo dos infiéis o grupo dos que são obedientes e seguem Jesus e os que não seguem Jesus e por isso que no apocalipse tem duas mulheres no apocalipse a mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17 a mulher do capítulo 12 representa a igreja verdadeira e a mulher do 17 a igreja falsa e no final da história cada um fará parte de um desses dois caminhos ou do certo ou do errado ou da verdade ou da mentira ou do de Deus ou do inimigo ou de apocalipse 12 ou de apocalipse 17 no final da história será assim essa noite nós gastamos um tempo meditando na base do texto na palavra de Deus mas agora eu queria chamar sua atenção para um detalhe o detalhe é o seguinte apocalipse 18 verso 4 nos faz um chamado o chamado dessa noite é apocalipse 18 verso 4 vamos abrir a bíblia apocalipse 18 verso 4 diz assim esse texto 18 verso 4 ouvi outra voz do céu dizendo retirai-vos dela povo meu para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos essa noite Jesus está fazendo um chamado para você um chamado para você sair de um aprisco que não ensina as verdades completas para você fazer parte do aprisco verdadeiro Jesus disse assim aqui no texto está escrito assim eu ouvi outra voz do céu que dizia retirai-vos dela povo meu um dia Deus falou isso comigo eu era sacristão eu era sacristão Deus falou comigo um dia dentro da igreja duas horas antes da missa Deus fala com a gente nesta igreja ou em outra igreja ele fala com a gente as minhas ovelhas ouvirão a minha voz disse Jesus em algum momento dessa semana eu vou contar essa história para vocês mas eu quero dizer que Jesus ouve a voz da ovelha e a ovelha ouve a voz de Jesus essa noite Jesus está chamando você para você conhecê-lo melhor para você fazer parte do aprisco dele para você fazer parte do rebanho dele essa noite Jesus está dizendo para você assim eu amo você do jeito que você é venha como você está mas quando você vier aí Jesus vai olhar para você e vai dizer assim agora vai e não peques mais agora volte e volte obediente aos meus mandamentos o chamado de Jesus essa noite é para você tomar uma decisão completa e verdadeira é para você deixar o aprisco que não aceita as verdades de Deus se você estiver em algum aprisco que não aceita os mandamentos de Deus se você faz parte de algum aprisco que diz que a lei de Deus foi abolida que não serve mais essa lei você está no aprisco errado terá que sair desse aprisco porque você é de Jesus você é de Jesus e se o aprisco que você anda diz assim não, não precisa obedecer os mandamentos porque isso acabou então esse aprisco está ensinando você a aceitar Jesus apenas como salvador mas não como Senhor aceitá-lo como Senhor é obedecer os seus mandamentos então Jesus está chamando você essa noite e dizendo sai dela povo meu povo meu você é meu disse Jesus você me pertence eu estava em Curitiba no Paraná o ano passado no mês de março fazendo uma semana como essa lá em Curitiba só que era num auditório para duas mil pessoas e uma noite eu fiz um apelo e um grupo grande de pessoas esse grupo grande veio à frente tinha muita gente e no meio dessa multidão havia um rapaz que estava de boné então ele chamou minha atenção porque era o único que tinha boné naquela noite ali na frente ele me olhava me olhava me olhava e terminou a reunião ele ficou eu conversei com ele e ele me contou a história da vida dele esse rapaz era casado com a Laura os dois tinham dois filhos gêmeos de oito anos de idade os filhos era uma família feliz ele amava a Laura a Laura o amava amavam os filhos uma família muito boa um dia os avós maternos levaram os netinhos para um passeio um domingo um domingo saíram de Curitiba pela BR-101 e foram sentido Florianópolis muitos aqui conhecem essa região era um domingo o sol estava bonito eles foram para a praia o vovô estava dirigindo a vovó estava do lado e os netinhos estavam atrás aquele domingo gostoso viajando no carro fazendo brincadeiras cantando um dia maravilhoso e o vovô dirigindo aí tinha alguns carros na frente do carro do vovô e o vovô quis fazer uma ultrapassagem ultrapassou e quando ele foi ultrapassar vinha um caminhão de lá pra cá é a BR-101 vocês conhecem alguns aqui conhecem ela não tem muita opção não é muito larga é bem estreita e aconteceu uma tragédia os quatro vieram a óbito o vovô a vovó e os dois filhinhos os dois netos filhinhos daquele rapaz de boné que estava na minha reunião quando a Laura que era a mãe das crianças ficou sabendo entrou em desespero sepultaram os filhos e aí a Laura falou pro marido o marido era aquele de boné que estava ali a Laura falou assim a esposa dele falou meu bem eu não quero mais viver sem nossos filhos a vida não faz sentido pra mim eu não quero mais viver e se eu não morrer de depressão eu me mato eu não quero mais viver essa mulher entrou em depressão entrou num estresse profundo numa crise emocional ela foi pro hospital em três meses ela veio a óbito em três meses a Laura morreu aí ficou só o marido sem mulher e sem filhos sem chão sem entender o que estava acontecendo e obviamente sem esperança então esse marido foi pras drogas foi pra prostituição foi traficar drogas lá em Curitiba e esse rapaz estava mal e ele falou bom já que acabou tudo pra mim então vou fazer tudo que vier à minha cabeça e um dia ele levou os amigos na casa dele pra fumar em maconha estavam reunidos fumando maconha iam começar a fumar e ele foi buscar o papel pra fazer a droga preparar o cigarro e quando ele foi procurar o papel ele descobriu que não tinha papel acabou o papel e como estavam todos reunidos na casa dele aquela angústia pra fumar cadê o papel não tem papel e tal e o viciado na hora do vício ele fica cego fica meio louco então ele lembrou que tinha uma bíblia ele foi lá e pegou a bíblia e arrancou uma página da bíblia e fez um cigarro de maconha aí fez arrancou uma página pro outro tirou várias páginas e cada um fez o cigarro de maconha com a folha da bíblia a partir desse dia esse rapaz começou a usar só a folha da bíblia pra fazer o cigarro de maconha esse camarada fumou uma bíblia inteira ele estragou uma bíblia fumando maconha com a folha da bíblia e numa dessas vezes que ele estava sozinho fumando maconha ele ligou a televisão meio drogado fumando usando a folha da bíblia totalmente longe de Deus ele ligou a tv e começou a mudar os canais e parou na novo tempo e providencialmente estava passando o arena e na hora que passou o arena que ele parou no arena eu falei assim no arena você que ligou a televisão agora Deus tem um plano pra você quem assiste aqui o arena sabe que o arena ele tem esse essa característica de conversar com as pessoas disse você que ligou a televisão agora Deus tem um plano pra você você está me assistindo agora não é meu amigo você está usando drogas não está Deus sabe que você está lutando pra vencer o vício você já bateu em várias portas está decepcionado já desanimou já tentou suicídio já foi longe demais e hoje está aqui vendo arena fumando maconha diz aí é ou não é e ele sentado olhou pra televisão tomou um susto e fez assim é eu disse assim hoje Deus vai mudar sua vida eu estava pregando assim na tv como a gente sempre faz e como eu estou fazendo aqui as dois aí eu disse assim levanta desse sofá levanta e vem aqui a frente chega mais perto levanta chega mais perto ele olhou assim pra televisão e falou está falando comigo é? e eu lá na televisão falei é com você rapaz que eu estou falando vai levantar ou não vai? aí ele ok aí ele levantou cigarro de maconha aqui com a folha da bíblia levantou do sofá e chegou pertinho da televisão eu falei presta atenção hoje é seu último dia da velha vida da vida antiga hoje você vai começar uma vida nova e aí fiz o apelo no arena falei tudo tinha que falar fiz a oração e falei assim depois da oração procure a igreja Adventista e diga que você é meu convidado especial e ele assistia e fazia assim com a cabeça como que ele dizia pastor eu vou fazer isso e tal quando terminou o programa esse homem estava ajoelhado na frente da televisão chorando com o cigarro de maconha na mão feito com a folha da bíblia esse rapaz procurou a igreja os irmãos o atenderam estudaram a bíblia com ele durante quase um ano ele fez isso e no dia que eu fui a Curitiba fazer essa semana que eu falei ele estava lá com aquele boné veio no apelo e me contou essa história eu falei Francisco o nome dele é Francisco falei Francisco e aí e agora não pastor não uso mais drogas e o tráfico não também não estou mais traficando e aí como é que você está fazendo não estou indo à igreja pastor e por que você veio aqui à frente porque eu quero ser batizado eu disse ok eu batizo você cadê a bíblia que você fumou eu falei eu fumei a bíblia toda mas não sobrou nada ele falou ah se sobrou já joguei fora não rapaz vai lá acha a capa da bíblia pelo menos e me traz e me traga ele falou acho que eu já joguei fora não lembro mais onde está mas procura ele foi lá procurou e achou os restos da bíblia falei me traga que eu vou te dar uma bíblia nova aí eu dei uma bíblia nova para ele e falei vamos fazer um pacto que você não vai fumar essa ele falou não pastor não vou fumar essa ok beleza então me dá a velha bíblia eu te dou uma nova trocamos a bíblia no mês de maio do ano passado numa reunião oficial da igreja para toda a América do Sul em Brasília com a presença do pastor Maurício inclusive nós batizamos o Francisco sabe quem é o Francisco hoje? é diácono da nossa igreja e eu trouxe a bíblia que ele fumou para vocês verem dá para ver aí? na câmera dá para ver? na tela? vamos ver se vocês conseguem ver aí tá bom assim como eu estou segurando? aqui essa é a bíblia que ele fumou só sobrou o apocalipse é apocalipse está aqui só sobrou isso aqui o resto ele fumou tudo para os que estão aqui desse lado para os que estão mais lá atrás pode tirar foto e botar no Facebook e conta o milagre conta o milagre para todo mundo saber que Deus é Deus todo poderoso isso aqui é para a gente contar mesmo tá vendo aí? agora para vocês aqui desse lado para vocês lá atrás essa é a bíblia eu vou pedir para um dos pastores você pode fechar no final você pode ficar com ela aberta caso alguém queira tirar uma foto mais de perto tá? no final só que tem que tomar cuidado que esses pedacinhos estão caindo tá? amém irmãos? se Deus mudou a vida do Francisco o que que tem na sua vida que ele não possa mudar? se Deus converteu esse camarada o que que tem na sua vida que ele não possa converter? sim ele pode converter diga irmã ah os seus sete filhos se converteram? amém? ah a senhora está dizendo que eles já se converteram ou vão se converter? ela está dizendo que essa história dá a ela certeza de que os filhos dela também irão se converter amém é isso aí deixa eu fazer uma pergunta aqui alguém tem filho ou filha que está distante dos caminhos de Deus ou que está metido em algum tipo de vício ou que está bebendo ou que está fumando alguém tem algum filho ou uma filha ou um parente que está metido em algum tipo de vício e você diz pastor meu filho ou minha filha ou meu marido ou minha mulher está num caminho muito perigoso ore por ele tem alguém assim que tem alguém na família passando por isso fica em pé nós vamos orar pelo seu parente por essa pessoa que você está pensando aí e está meditando agora que está distante de Deus levante-se vamos orar por ele e agora eu queria perguntar onde estão os meus amigos convidados de honra com o cartãozinho na mão fica em pé você que tem o cartãozinho na mão também e você que tem o cartão na mão ao se levantar se levante segure o cartão na mão eu vou pedir aos amigos desses que tem o cartão na mão que se levantem ao lado deles e coloquem a mão no ombro dos seus amigos desses que estão com o cartão abraça o seu amigo abraça a sua amiga e agora eu queria convidar para vir aqui à frente os que tem o cartão você que tem o cartãozinho na mão vem à frente aqui com o seu amigo pode vir aqui perto de mim é hora de você chegar mais perto pode vir aqui com o seu amigo com a sua amiga com o seu parente sua família isso pode vir aqui vocês foram os primeiros a chegarem que bom obrigado por virem aqui obrigado obrigado prazer em revê-lo hein tudo ótimo irmã querida como vai a senhora tudo bem irmã seja bem-vinda viu mais uma vez Deus te abençoe Deus te abençoe grandemente que bom que você está com ela aí você também tudo bom Deus abençoe vocês sejam bem-vindos podem vir à frente vocês que tem o cartão eu quero convidar pra vir aqui ao meu lado o pastor Paulo Lopes pastor Paulo Lopes pastor Maurício pastor Raimundo e o pastor aqui da igreja que eu sempre confundo Claudenir pastor Claudenir pra vir aqui também pastor Claudenir ao meu lado sejam bem-vindos Ana Beatriz pode vir aqui também seja bem-vinda Jesus é o seu pastor é o meu pastor ele conhece você e conhece a mim e conhece todos nós e ele vai mudar sua vida ele vai mudar o seu coração e vai encher você das bênçãos e dar um direcionamento seguro pra você ser uma pessoa vitoriosa amém essas palavras são pra vocês mas são pra mim também pra todos nós porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém não é mesmo todos nós somos iguais perante Deus e agora você que está em pé pensando em alguém da sua família eu queria que vocês viessem à frente também vem à frente vocês que estão em pé representando o seu familiar representando uma pessoa querida pra você que você diz assim pastor depois desse testemunho da bíblia eu quero que você ore por essa pessoa da minha casa por essa pessoa da minha família pra que ela seja vitoriosa ela será vitoriosa você que tem esse cartãozinho na mão aqui levanta o cartãozinho aí pra gente ver aí amém amém vou fazer agora um apelo pra você não é nenhum apelo é só um convite carinhoso de coração você concorda que precisa conhecer mais a Jesus eu sou o primeiro da fila eu quero conhecê-lo mais vocês também querem quantos querem conhecer mais a Jesus amém e quantos querem nascer de novo entregar a vida completamente pra Jesus levanta a mão amém 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 e quantos de vocês que querem nascer de novo querem nascer de novo deseja que eu ore por você pra que você realmente possa nascer de novo da água e do espírito quem gostaria que eu orasse pra que você pudesse nascer de novo da água do espírito você que deseja nascer de novo da água do espírito saia daí e suba aqui ao meu lado aqui em cima os que querem nascer de novo pode vir aqui em cima tem escada ali e tem escada ali também pastor eu vou aí porque eu quero nascer de novo da água e do espírito uau amém pode vir aqui ao meu lado entre eu e a cantora pode vir aqui a cantora um pouco mais pra frente seja bem vinda viu cadê o meu amigo Antônio cadê o Antônio ô Antônio rapaz senti tua falta ontem mas eu fiquei sua esposa me contou que você teve uma agenda meio apertada ontem que bom que você está aqui vem cá Jesus te ama Jesus te ama cadê sua amiga tá com você aqui os amigos que vieram aqui pode subir também pra eles não ficarem sozinhos pra você ficar abraçado com a pessoa que você convidou ninguém pode ficar sozinho né sozinho nunca ainda mais nesse caso aqui né isso e os demais que estão aqui pode ir mais perto agora pra preencher esse espaço vem aqui vamos seguir orando tá vamos continuar orando tá venha mais irmão se aproxima mais aqui pra não deixar esses buracos aqui no meio isso pode vir pra cá se vocês quiserem tá bom assim obrigado você está com ela quem estava com você ninguém sozinha é é proibido ficar sozinho aqui a senhora quer vir aqui é venha o esposo cadê seu marido ô maridão vem cá aí pronto ela também quer ficar perto de você também essa irmã aqui e o maridão também vem cá maridão seja bem vindo meu irmão fica aqui tá fica aqui com ela ótimo amém amém eu creio ela que lhe convidou amém fica aqui fica aí fica aqui amém fica aqui pra gente orar não sai não fica aí hum essa aqui né nós conversamos hoje juntos batemos um papo né ela contou um pouquinho da luta fique tranquila sobre esse assunto deixa que depois a gente conversa em particular tá bom mas fique tranquila você já é de jesus todos somos de jesus né tá tá bom qual o nome da senhora maria josé tá bom maria josé esse nome é bonito não é maria josé tem uma musiquinha que a gente cantava na igreja católica que dizia assim que bom seria se as mães fossem maria e se os pais fossem josé e se os filhos parecessem com jesus e nazaré ô musiquinha boa né é boa essa é boa porque ela falou maria josé lembrei do hino isso fique à vontade tá tudo bem aí tudo tranquilo ok irmãos Ana Beatriz preparou um hino maravilhoso vamos ouvir Ana você vai ter que dar um 180 graus aí vai ter que cantar um pouco pra cá um pouco pra cá um pouco pra lá um pouco pro internauta aí tá bom assim pode colocar a música dela esse é um hino suave tem uma letra linda poderosíssima que é pra fortalecer a nossa fé e a decisão que nós tomamos dá-me um coração para amar-te dá-me um perfeito coração repleto de paz te peço que cure as feridas restaura o que está quebrado quebrado dá-me senhor um novo coração que assim seja dá-me um perfeito dá-me um coração maridão maridão que assim seja que cura e as feridas que assim seja restaura o que está quebrado dá-me senhor Um novo seu coração Pra ela ver quem é, já viu Vocês duas Senhor, que eu possa ter Tua vontade sobre mim Quero subir Cada vez mais Vem junto a Ti Senhor, me ajude a ir Onde eu nunca antes fui Quero voar Como a águia no alçado Oh, rumo aos céus Senhor, dá-me o coração Para a morte Ó Senhor, dá-me um perfeito coração Puro e santo Puro e santo Te peço que cune as feridas Estelar o que está quebrado Conserta o que está abalado Das profundezas eu te clamo Dá-me, Senhor Conta-me, Senhor Dá-me, Senhor Um novo coração Amém Amém Obrigado, Ana Beatriz Que linda mensagem Irmãos Vem aqui esse casal Aqui na frente Esse casal aqui Não vai ficar bravo comigo não Vem, Antônio Vai ficar não, né Antônio eu conheci Antes de ontem Ele chegou aqui Com a esposa Sentou lá atrás Aí o pastor Claudenir Me apresentou E nós já somos amigos De muito tempo Mas não nos conhecíamos Pessoalmente Pela TV Aí eu pedi para ele Sentar um pouquinho mais Na frente Ele veio Gentilmente Atendeu Esse é um homem de Deus Um homem de Deus Estão vendo Essa mulher aqui Emocionada Do lado dele É a esposa dele Sabe quanto tempo Essa mulher Ora por ele Quanto tempo 25 anos Ela ora pelo marido Há 25 anos Você acha que Deus Ouviu a oração dela Nesses 25 anos Ouviu, Senhor Não entendi Ouviu Ouviu Quando ele fala Que ouviu Vocês entenderam O que ele está dizendo? Sabe por que Ele está aqui em cima? Porque ele quer Nascer de novo Da água e do Espírito A oração Dessa mulher Foi ouvida Porque ele Sempre foi um homem De Deus Sempre Mas tudo tem sua hora Né Antônio? Tudo tem sua hora E a sua hora Chegou Não chegou? Hã? Chegou Chegou Fala mais firme Chegou Cabra macho É assim Chegou Não só a hora dele chegou A nossa hora chegou Cadê a irmã que está ali atrás? A senhora Ela falou ali pra mim Pastor, será que essa semana Desenrola a minha vida? Falei Já desenrolou Depois ele vai me contar O que está enrolado aí O que estiver enrolado Vai ter que desenrolar Viu? Essa semana Vamos orar? Vamos orar Um pedido de oração O bebê chama Maia É um nascimento prematuro Está com hemorragia Recebendo transfusão Não estão aqui Recebeu aí via Sistema de comunicação Aqui da igreja Sim Vamos orar Irmãos Curvemos a cabeça Fechemos os olhos Deixa eu ficar aqui do lado Do Antônio Vamos orar Querido Pai Celestial Louvado seja o teu nome Nessa noite Obrigado meu Deus Por tua palavra Que é lâmpada Para os nossos pés E luz para o nosso caminho Obrigado porque o Senhor Nos conhece Obrigado porque o Senhor Nos ama Obrigado por esse amor Tão lindo Tão grande Tão maravilhoso Demonstrado por nós Na cruz do Calvário Agora Senhor Todos nós concordamos Que precisamos Conhecer-te melhor Precisamos te conhecer mais E te amar mais E te obedecer mais Por isso Senhor Estamos todos aqui Juntamente com os internautas Entregando o nosso coração Nas tuas mãos Aqui tem um grupo de pessoas Que veio a frente Porque estão pedindo Por um filho Por uma filha Por um marido Por uma esposa Por alguém da família Por alguém conhecido Alguém que está usando drogas Que está fumando Bebendo Está metido em algum tipo De vícios Senhor Essas pessoas Cujos nomes Estão em nosso coração Agora Visita essas pessoas Toca o coração delas Quebra as correntes Solte as algemas Abra as portas Senhor Tira essas pessoas Das garras dos vícios E conceda a elas Sobre esse rebanho Sobre esse rebanho Sobre os internautas Sobre as pessoas Que aqui estão E nós pedimos Pai Levante as tuas mãos E derrama Uma chuva de bênçãos Para lavar nosso coração Para lavar nossa alma Para lavar nossa mente Para tirar todo o mal Da nossa vida E para nos dar Um novo coração E em breve Queremos estar contigo Para sempre No reino dos céus É o que pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Amém